Voltamos! Voltamos! Ó, todo mundo calma aí, agora as meninas entram. Tia, coloca a mão logo! Tia, não desliga o meu microfone, que eu não vou fazer barulho. Tia, põe lá na casa, ó. Puta! Ó, o quê? Tia, põe no negócio! Viu? O que eu acabei de falar? Os meninos estavam tudo calminho, falei assim pra eles, ó. A hora que as meninas entraram, vai começar. Coloca lá, coloca lá, que eu quero copiar! Matheus respondeu a letra nada, a três, né? Já, Matheus? Ele quer responder depois. Ah, tá! A minha. Ó, vou colocar. Vem cá. O tia, hoje eu também tô com uma cachorrinha aqui, tia. O tia, olha, o sol é a luz, o fornete, o dia e... E? Não, não é isso, não. Matheus já achou a resposta, ele quer mostrar pra gente, quer falar. Matheus, pode falar. O sol é a... Pera aí, Matheus, deixa só eu apagar esse risco aqui, pra me escrever o que que você vai falar. Sol é a... O sol é a... O sol é a... Estrela. Certo. Estrela que... Que fornece... Luz e calor para o planeta Terra. E vocês viram aí que esse planeta aí é maiúsculo, né? Estrela... 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 Alívia, seu ventilador tá aí perto, Alívia? Ok. Parece... Eu falei que é minha estrela, senhora. Eu não falei hora nenhuma, eu falei assim pra você, senhora. Depois você respondeu, né? Não, não. Luz. O sol é a estrela que fornece luz e calor para o planeta Terra. Fez, Victor? Não, tô fazendo. Eu. Calma. Mas vem, que vê. Tem alguém que não terminou? Sofia Faria Costa. Vitor, não faça da margem, viu? Uhum. Tem. Você acredita que uma barata morta estava do lado do meu livro? Que eu deixei de cair. Hum? Victor Hugo, você tá fazendo bem bonitinho, né? É grande. E? Tá fazendo bem bonitinho, né? Tá fazendo bem bonitinho. Tá fazendo bem bonitinho. Tá fazendo bem bonitinho. Tá fazendo bem bonitinho. Posso te passar pra mim? Você já passou a B? Vou colocar a letra B, posso? Sim, 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 sim. Victor Hugo, controle-se. Eu não tenho controle, só tenho teclado e mão. É, né, gracinha? Não falei controle, eu falei controle-se. Pode passar, tia. Eu tô escrevendo terra. E não coloca terra com letra minúscula, senão fica terra do chão, hein? Tem que ser maiúsculo, que é o planeta. E a letra B? Eu tinha bem com letra, tia, com lápis de cor. Lápis de cor. Tia da noção. Pode falar, Alex. eu não lembro como fazer o T maiúsculo de novo, toda vez toda vez é igual o F maiúsculo que é o X é igual o I assim, ó é assim, ó esse é claramente um I, né o I é mais fininho é, verdade o I é assim, ó é igual o F maiúsculo só que mais sem traço tá assim no banheiro? você já copiou a A? A sim então vai agora a letra B está na página 121 2 ou 1, 2, 1 Vitor, para o que brincar vai fazer tarefa, Vitor o que está o microfone desligado está fazendo muito barulho parece que é o ventilador não sei Oi, tia Oi, Sofia Mariana eu posso responder F? A B pode pode responder espera só um pouquinho para todo mundo terminar de copiar Vitor faz a tarefa eu não sei ainda que ainda não tem aqui ainda não pôs a letra B quem não pôs a letra B? é o que, Vitor? a resposta, tia não, você que vai procurar a resposta não sou eu que vou colocar, não eu já falei que está na página 121 1, 2, 1 vai lá e procura cadê o seu livro? tá aqui, ó do lado então pega coloca na página 121 e vai procurar a resposta Oi, Tia eu sou tá essa quem vai responder depois vai ser a Sofia Mariana que ela já pediu quem sabe é para responder não é para esperar eu já fiz ótimo quem eu já estou encontrando é para você e eu te dou página 121 para encontrar a resposta você já escreveu a pergunta? não não estraven porque naquelas que ela ficou comigo e eu não dou para ver sim Tia, eu vou passar para a outra página. Você já respondeu, Yasmin, a letra B? Ah, você está sentindo o livro. Esqueci. Doutor Hugo, achou a resposta? Então procura, página 121. Doutor Hugo. Doutor Hugo, achou a resposta? Para. Vamos, Vitor, não para não. O Brian já respondeu? Já achou a resposta, né? Ótimo. Davi, achou a resposta? Não. Página 121. Vai procurar. Você está passando da mágica. O que é seu alimento? O que é seu alimento? Achei, tia. Ótimo. Tia, tem uma palavra só. É o quê? Tem uma palavra, Brian, e no último. Hã? Tem uma palavra, Brian, e é para escrever? Para produzir. Qual palavra? Para produzir glicose, é para... Glicose, é para copiar. Tudo. Para produzir glicose, vírgula, que é seu alimento. Glicose é o tipo de assunto que é o alimento da planta. Não, lê essa palavra para mim. As fontes utilizam do sol. Tia, deixa eu responder. Não, essa já pediu a Sofia Mariana. Mas eu tinha pedido primeiro. Não, senhora. A Sofia Mariana pediu faz tempo. Na hora que ela... Ô, tia, mas quando você falou assim para mim... Alícia, dizia que seu microfone eu tinha falado. Tia, posso responder essa? Mas ela já tinha pedido antes. Você responde depois. Agorinha. Vamos lá. Eu quero todo mundo respondendo. Tia, vamos lá para a próxima. Você já respondeu? Vamos responder logo. Não, primeiro vocês vão responder. Vai procurar lá na página 121. Vai responder para depois a Sofia Mariana falar. Não vai falar a resposta para ninguém, Sofia. Procura lá, Sofia. O que é isso, Vitor? O que é? Tia, está no sistema essas perguntas? Está lá no aplicativo. Então, vou copiar enquanto isso também. Por quê? Então, vou copiar enquanto isso, que está demorando. Então, pode. Pode copiar, se você quiser. É porque eu estou esperando todo mundo responder, porque tem gente que só fica esperando a resposta para copiar. Por isso que eu vou esperar. O que eu estou esperando? O que eu estou esperando a resposta só porque eu estou sem livro? O que eu estou esperando? O que eu estou esperando? O que eu estou esperando? Respondeu, Matheus? Sim. E o Vitor? Sua letra? Também. Respondeu? Não. Sofia Mariana? Cada letra. Deu som, né? Então, agora você pode falar para a gente. A letra B. As plantas utilizam a luz do sol como energia para produzir glicose, que é seu alimento. Isso. Então, luz do sol como? Energia. Energia. Presta atenção na hora de escrever energia. Tem gente que escreve energia. Energia. Ana, resposta. Eu não vou só olhar, rapaz. Vamos pegar um tempo chato aí. Isso. Energia para produzir glicose, que é o alimento da planta. É um tipo de açúcar. Então, a luz do sol faz com que ele produza essa glicose. Todo mundo tinha acertado? Levanta o dedo aí, quando a gente acertou. Matheus acertou. Sofia Mariana. Miguel. Nossa, não está respondendo. Não tem que responder. O Vitor Hugo, o Juan, Sofia, a Alicia. E o Guilherme e o Felipe? Vocês dois tinham acertado? Hã? Eu também. Ou não tinham nem respondido? Ficaram mudos. Letra C. Olha a letra C aí. Tia, vai ter a letra C ou só tem a outra? Só tem a letra C. Essa daqui vai ser a última. A resposta. Terminar o número 1. Essa é a segunda aula, não é tia. É. Ela já está terminando? Está não. Ela acaba 11h20. Ela está 11h20. 11h20. Ela tem 11h20. Não 20. 11h20. Aqui é cada hora 40 minutos. conversar, copiem, procurem a resposta. Na mesma página ou na outra página? Na mesma página, 121. Ô, tia, eu vou ter que... Eu posso responder essa? Eu posso responder essa? Pode, pode. Agora você, Sofia. Eu não te ouvi. Fala. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Na outra página. Porque aqui só tem três minhas. Tá bom. Na última, aqui já tem um bocinho. Tá, ó. A gente não pode escrever. Aham. Pode ser. Pode ser. Ô, preço 40. Ô, tia, a três vai até a C ou a D? Só até a C. Essa é a... Aí acabou? Aí acabou, sim. Tá, ó, tia, a três vai até a C. Tá, ó, tia, a três vai até a C. Tia, eu errei aqui. Todo mundo procura a resposta. Eu não coloquei do, manter, do, do. Tia, você percebeu que você colocou dois? Do, do. Manter, do, do, sol para C. Tá, certo. Do, 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 para. Para C. Para C. Manter. 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 Tá dando eco. Manter. 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 Obrigado. Tem alguém que já terminou? Eu tô na maioria, tia. Pronto, tia. Terminei a letra. Tia, pronto. Achou a resposta? Tia, a primeira vírgula aqui no livro, quando antes do... Depois do aquecido, né? É a maioria. Depois do aquecido aqui, ó. Depois desse traço, pode colocar se quiser. Então tá, eu vou pôr. Pode pôr. Aí você já encontrou a resposta, né? Já copiei tudinho. Ótimo, Matheus. Tia, eu acho que a resposta é agora, eu só vou copiar mesmo. terminar de copiar. O Anja respondeu. Guilherme e Felipe, já conseguiram? Ah, para. Para. Já? Vitor, já conseguiu terminar? Tia, Daniel, já terminei. Peraí. Vitor, você já terminou? Faz aí, sim ou não, para me ver. Eu terminei. Pode terminar isso. Tem quem? Tô. Não. Sofia Mariana já terminou. Davi, você, terminou? Tem. Tem quem? Davi, Luiz Felipe, já terminaram? Não. Terminou, Luiz Felipe? Eu terminei, tia. Miguel, já terminou? Já. Ótimo. Terminou, Luiz? Não. Não. Ainda não? Não. E a Sofia Faria, terminou? Flori. E a Sofia? Terminou, Sofia Faria? Não. Mas você parece que não tá nem fazendo? Não. Manter. Ainda? Copiando ainda em manter? Eu tô olhando pra você, mas eu tava nem fazendo. Eu fui ver se tava certo ou não. Tanto, tia. Terminei. Já respondi também. Ótimo. Eu tava vendo se eu errei ali ou não. Eu não importo de esperar terminar, mas só que tem gente que fica olhando os lados, brincando. Aí eu não estou pensando. Passa dos limites, né, tia? É. Eu já terminei. Eu já terminei. Pode ler, Alícia. Alícia. Tá. Começa de novo, Alícia. Do sol. Começa de novo. Quais animais dependem do calor do sol? do sol para se manter para se manter aquecidos. É a maior... Peraí um pouquinho, Alícia. Aquecidos. Eu estou escrevendo aquecidos. Para se manter para se manter aquecidos. É a maior... É a maior... Maior não. E a maior deles... Não é a maior. E maior deles... Não. Lê direito aqui. É a... Peraí. É a maioria... E a maioria deles... E a maioria deles... Utiliza... Utiliza... Utiliza a luz... Utiliza... A luz... Para perceber. Perceber o quê? Tem mais uma. O ambiente. O ambiente. Ai... Sim... Já fiz tudinho. Certo? Tia Daniela. Oi. Tia Daniela, eu não entendi essa daqui, ó. Essa daqui, depois que a gente escreve... Depende. A senhora mandou a gente colocar. Do calor, certo? Do sol. Do calor, do sol. Sim, agora eu vou pegar matemática ou matemática. Eu já volto, vou fazer um negócio. Espera, tia. Um minuto. Quer ver? Então... Daniela, é pra mim apagar um sol? É só um... Eu vou escrever dois sóis. Não, então tá errado. Olha aqui, ó. Vários animais dependem do calor do sol para se manter aquecidos. E a maioria deles utiliza a luz para perceber o ambiente. Oi, Miguel. Pois é, tia. Mas depois desse primeiro doc, tem uma linha. Pode guardar o caderno? Pode. Vou pegar o livro de matemática. Oi, Alice. Fala. Volta aí. Ai, tia. Eu não entendi. Olha aqui. A senhora mandou a gente colocar dois dó. Olha aqui, Alice. É um dó antes do calor. Vou te mostrar aqui. Olha aqui. Esse dó antes do calor. Ixi, meu trem aqui tá muito grosso. Pera aí. Observa bem. Dó. Tem um dó aqui antes do calor. E o outro dó depois do calor. Calor. Dó. Calor do sol. Eu vou te ver errado. Você deve ter feito algo errado aí mesmo. É que eu coloquei. Eu coloquei depois do dó. Tinha outro dó. Eu coloquei outra linha. Ah, então arruma aí. Eu vou te esperar terminar de novo. Deixa eu apagarzinho. Tá, arruma aí direitinho, hein? Deixa que tá feio, não. E quem já terminou, pode pegar no livro de matemática. Tá, arruma aí direitinho. Tá, arruma aí direitinho. Me empolgue. Não tira, tia. O. Um. Bi. Em. P. Bob, parte, olha. Você vai ficar aí preso, tá? Tia, é matemático? É. Eu vou corrigir a tarefa. Tá, Daniela? Aí tem uma parte que eu acho que vai ficar um pouco feio. Olha aqui. Tia, que página? Eu vou corrigir a tarefa da 195. Oi, Alice. Olha aqui. Aí a minha parte vai ficar feio, porque, ó. Aqui no... Deixa eu ver. Aqui, ó. Já tô pôndo a mão. Vamos poder. Quero manter. Deixa eu te mostrar aqui, tia. Pera aí. Alice, é só você apagar. Aqui, ó. Não manter. Apaga o traço e escreve, ué. De novo. É só você apagar. Ah, não. Apaga onde que tiver errado e copia de novo. Mas eu não posso deixar assim, não? Elazinha assim, numa linha inteira? Não tem como, eu não tô conseguindo ver aí. Aqui, ó. Não manter, tia? Tem uma linha inteira sozinha. Ah, eu tô vendo que veio. Então, copia aí direito. Apaga tudo e copia. Eu te espero. Tá. Vou te esperar. Pode ficar. Pode arrumar. Eu vou pegar só o aquecido. Arruma aí. Eu posso apagar só o aquecido? Não, você vai apagar essa linha de baixo todo. E copiar tudo. Senão não vai adiantar. Aí vai ficar um vagão no começo. Vai, apaga essa parte todinha. Tia, pode tirar daí. Não, tô esperando a Alícia terminar. E quem terminou o livro de matemática. Página 195. 1, 9, 5. 1, 9, 6. 1, 9, 6. 1, 9, 5. Já sei se essa daqui, ó. Essa eu vou corrigir. 195. Eu vou corrigir. Ó, tia, 1, 9, 3. Não, 1, 9, 5. 195. Vitor, você fez essa de ciências todinha. Aham. Ô, tia, agora eu tô perdida. Ô, Alícia. Ô, tia, eu já fechei o livro. O caderno de ciências, tá? Tá. Oi, Davi. Eu tô vendo um rabisco na sua tela. Eu não tô, não. Tem um rabisco aqui. Na onde? Qual página, tia? Ô, tia Daniela, eu vou arrancar essa folha. Não dá. 1, 9, 6. 1, 9, 5. 1, 9, 5. Tia Daniela, eu vou ter que arrancar essa folha. Não dá. Por que, Alícia? Eu tô confusa já. Lê aí, lê. Peraí. Gente, todo mundo achou a página 195? Ela foi pra casa. Foi pra casa. Eu quero corrigir. E eu fiz ela com a minha mãe. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tô aqui na minha avó. Número 6. Represente os itens a seguir usando sentenças matemáticas. A letra A, eu já tinha feito como modelo, que foi 50 mais 7, igual a 57. Davi, como é que ficou a letra B? Liga seu microfone, Davi. 40. Mais. Pode falar. 17. Davi. 40 mais 17. Que mais? Igual? Que mais, Davi? É igual a 57. Isso. 40 mais 17, igual a 57. Certo. Eu só tô esperando a Alícia terminar de... Peraí que ela tá chorando aqui, tia. Tá. Vamos beber. Tia. Oi, Vitor. O Davi já respondeu a pergunta? Vitor já respondeu. Vitor já respondeu a pergunta. Agora, quem vai falar o número 7? Vitor já respondeu a pergunta. Conseguiu, Alícia? Vitor já respondeu a pergunta. Para... 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 Perceber... O ambiente. Pronto. Pronto, Aline? Não, não terminei, não. Pronto, agora pega seu livro de matemática, Alícia. Agora eu já posso colocar aqui no quadro, vou só dar um zoom aqui um pouquinho mais. O que são recursos naturais? Vê o que você escreveu. Tem muita coisa aí com letra maior, minha filha, a página é essa aqui. O que são recursos naturais? Não escreveu o que são recursos naturais. Quem que não fez aí que eu tô ouvindo a mãe falar? Alícia, eu acho. Foi a página, tia. Guilherme Felipe. Quem que não fez o que são recursos naturais aí? Guilherme? Guilherme Felipe. Ó, presta atenção. Uai, eu tô olhando, foi dar uma olhada aqui na tarefa dele, cheio de erro de português. Ele vai escrever, em vez de escrever o que são recursos naturais, o que recursos naturais. Qual é a página, tia Daniela? Qual é a página, tia Daniela? Quatrocento e noventa e cinco. Guilherme Felipe, da...